Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês como prometido nos últimos vídeos, eu irei fazer um react aqui junto com vocês Sobre as novas cenas, a primeira gameplay que foi vazada da Master League Sim pessoal, como vocês sabem, o que é que eu acompanho o canal aqui já tá ligado Que o jogo já vazou, já tem gente jogando o jogo velho E eu não sei se é um francês ou um belga né mano, parece que tem mais de uma pessoa já com a versão final E eles sim estão fazendo transmissões sobre o game completo E hoje nós iremos fazer um react sobre a primeira gameplay que foi liberada sobre a Master League galera Então vamos lá sem perder tempo, eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba Lembrando, já deixa o seu like aqui abaixo, também se inscreve no canal Amanhã se tudo der certo sairá um vídeo semelhante a esse, só que do modo rumo ao estrelato Eu até o momento não vi nada, eu só vi aqueles estrelas em que eles liberaram E também eu vi só as notícias que eu trouxe pra vocês Mas gameplay em si eu ainda não vi absolutamente nada galera Então hoje nós iremos ter as nossas primeiras impressões Então mesmo que você já tenha visto ou se você não viu, fica comigo até o final do vídeo Que eu tenho certeza que você vai achar bem bacana Porque eu vou tentar dar todas as minhas visões, as minhas expectativas, tudo que eu tô percebendo Eu vou tentar passar ela a vocês, beleza? Vamos ver se essa Master League realmente é tudo que eles prometeram né cara É tudo que nós estamos esperando Vamos ver se hoje simplesmente é conversa fiada da Konami Vamos ver se esse modo realmente virá pra revolucionar Pra ver se realmente é o novo modo história da Konami né galera Então vamos lá Lembrando, só lembrar aqui rapidão, deixa o seu like, se inscreve no canal Falta uma semana para o jogo ser lançado E durante essa uma semana terá conteúdo todo dia de PS 2020, tranquilo? Então bora lá mano, vamos dar play aqui Lembrando que após que o jogo ser lançado também terá mais conteúdo bem bacana sobre o game Bora lá Olha, a composição de clube que eu fui aquele que escolheu Tem a opção lá de jogar com o time licenciado genérico Bora lá, pelo que vocês viram aí A Liga Italiana Série A está licenciada A Série B está genérica aparentemente né galera Primeira Liga também está genérica obviamente E ele entrou no Manchester United Bom, como eu falei pra vocês né galera A segunda divisão da Liga Italiana chegará via DLC Não chegará já no lançamento do PES Como vocês bem viram né galera Não sei se chegará na DLC 1.0 ou na 2 Vamos lá, ele escolheu o Johan Cruyff Cara, ele está escolhendo muito rápido Não está dando nem tempo de acompanhar cara Mas vamos lá, vamos ver aqui ó Bom, como vocês bem viram Não teremos a opção mais Eu não trouxe essa informação pra vocês Mas eu vou falar aqui agora Não teremos mais a opção de criar o nosso técnico Sim galera, essa opção será retirada do game Simplesmente vocês terão a opção de escolher um técnico lenda Sim, um técnico lenda Pelo que vocês já viram né E também galera Vocês também terão a opção de escolher um técnico pré-definido Sim, aqueles técnicos genéricos como era no FIFA 19 por exemplo Então vocês não terão mais opções De criar o seu próprio técnico Eu até vi essa informação e achei meio estranho Mas depois eu entendi a corão hein Porque eu acredito eu que seja pelas novas cenas que serão incluídas né galera Então iria ficar algo muito difícil de produzir para técnicos criados Então eles decidiram incluir por esse ano técnicos já padrões, genéricos E vocês terão a opção de modificar tanto nas lendas quanto nos técnicos genéricos Vocês terão a opção de modificar o seu nome, a sua roupa E também a sua nacionalidade Então pode ser o técnico fictício ou pode ser os próprios técnicos lendários Vocês terão a opção de modificar o nome, a roupa e também a nacionalidade do técnico Então isso é bem legal Mas quando vocês pegam o Maradona ou você pode colocar o nome dele de Pelé né galera Então bem interessante Bom, aquela cena ali né galera que vocês estão vendo aí na tela É sim sobre aquelas novas novidades né Pelo jeito ali ó, frequência de transferências, dificuldade das negociações Ele também tem a opção de desativar o primeiro período das transferências Que é aquela transferência que já se inicia no começo da Master League Então todas essas novidades que eu trouxe pra vocês serão embutidas Vamos prosseguir aqui galera Já vai começar a Master League no Manchester United Ele escolheu o Johan Cruyff e vai começar no Manchester Então vamos dar aquela olhada Olha, tá carregando a Master League dele Vamos ver como é que vai ser né Bora lá A qualidade não tá muito bacana né galera Como vocês puderam ver Porque realmente foi feita em live né mano Eu tô pegando da live do YouTube Então pode estar meio ruim às vezes Mas acredito que dá pra ver basicamente bem legal Olha aí ó A apresentação do técnico que bacana véi Olha aí ó Ele passando pela sede do clube com o Johan Cruyff Ele no Manchester É bem bacana né cara Olha aí ó Ele já encontrou o Ashley Young E o Matite também né cara Olha aí ó Já tá tendo aquela primeira cena interativa né Não mostrou diretamente a cena dele sendo apresentado Como era no PES 2019 Tá até mostrando aquelas cenas com Conhecendo os jogadores né Olha aí agora ele no sofazinho Conversando com o goleirão DJ né galera Olha aí ó Bem da hora Bem bacana Olha aí ó Agora aquela cena lá dele encontrando O Rashford Sim encontrando o Rashford aí ó Nas dependências do CT aparentemente Os jogadores estão tipo com a calça jeans Com a camisa polo da equipe Bom O que tá me chamando a atenção cara É que todas as cenas que eles anunciaram no primeiro trailer Já estão sendo mostradas já no início da Master League né cara Então quais serão as outras cenas que terão no decorrer do modo né galera Porque Mano As cenas que eles mostraram anteriormente Já tá sendo tudo mostrado já no começo do modo né cara Olha aí ó Objetivos É definir os objetivos da temporada Como vocês puderam ver tá em francês né Aparentemente E eu não sei se é na Bélgica ou na França Porque na Bélgica pelo que eu sei também falam francês Então eu não sei em qual dos dois países É vamos ver aí ó Já tá tendo aquela cena meio de diálogo Não sei se já começará com aquele diálogo interativo né cara Vamos ver se já no começo já tem escolhas pra vocês fazerem Bora lá Olha aí aparentemente esse será o seu diretor técnico Pelo que eu vi dá pra vocês mudarem ele Sim já tem cena interativa né cara Não vou conseguir traduzir né galera Porque eu não faço a mínima ideia De como falar francês né cara Mas vamos lá Olha aquela cena interativa Onde você já tem a opção né cara Acho que é algo parecido com ganhar o campeonato Se vocês acham que conseguem Ele faz a pergunta pra vocês Se você é capaz de fazer tal coisa E você responde Sim ou não Bom ele falou que Aparentemente está de acordo né Que pode conseguir ganhar a Copa da Inglaterra Não sei cara Eu não sei Eu não vou me esforçar muito em traduzir Vamos apreciar o modo né cara Vamos Não vamos nos esforçar Quanto a tradução Mas pelo que parece já no começo Vocês já terão escolhas pra fazer né cara Então isso é bem legal Isso daí é pra definir as metas Para a equipe na temporada Você sendo um diretor técnico Ele não chega lá Simplesmente fala O que você tem que fazer Não Vocês conversam Do que é realmente O que você consegue fazer né Vamos lá Aparentemente aí ó Nós estamos de acordo Também aí ó Não sei o que são Esses outros caras Que também estão na mesa né cara Talvez não seja o presidente Sei lá Mas é a toda diretoria Então isso é bem legal Beleza acabou Essa cena interativa Foi só pra definir as metas Para a temporada inicial Olha agora sim É a primeira coletiva De imprensa De apresentação provavelmente Onde já vocês já terão Um diálogo interativo Já na coletiva de imprensa né galera Olha ó Bem da hora mano Vamos lá Olha aí ó Olha ele recebeu uma pergunta De um dos repórteres Beleza Aparentemente é um repórter genérico Porque pelo que eu vi Vocês terão interações também Com os repórteres do Da imprensa né galera E pelo que parece Não tem um tipo Um nome que identifique cada um Ele escolheu uma resposta Que eu não sei Basicamente o que ele falou né Mas vamos ver como é Quantas perguntas são Por entrevista Não sei Pelo que eu vi Vocês terão essa opção Toda a Todas as partidas E vocês poderão passar Ou não passar Tipo Vocês poderão ir A entrevista Ou não ir Como é no FIFA também né galera Existe essa opção Vamos lá Beleza Ele deu a resposta Eu não sei se está com voz Porque eu não estou ouvindo né Mas eu acho que não Consequentemente Eu acho que não é impossível Ter a voz de todos os diálogos Eu não sei Vamos lá Qual é o estilo de futebol Beleza Parece que ele vai Adquirir essa temporada Acho que essa foi a pergunta Qual é o estilo de futebol Terá essa temporada Ele escolheu uma das respostas Aparentemente Eu não estou vendo Muita coisa modificando não cara Ele está dando as respostas E não sei se irá influenciar Porque no The Journey Como vocês sabem Dependendo da sua resposta Poderia aumentar A moral com o treinador Poderia aumentar a moral com a torcida Eu não estou vendo isso aqui né Foram duas perguntas e Acabou Mas beleza Isso daí Fica meio chato Só ficar respondendo pergunta Mas beleza Bem vinda Liga Master Beleza Bora lá Olha aquele menu bonitão né cara Mostra aquela cena Que é aquela cena Que nós já tínhamos né cara Mostra duas cenas Aparentemente Duas notícias Ali na direita Tem o A tabela Aí embaixo Só os torcedores Como eu falei pra vocês Tá O saldo do clube Pelo que parece Aí é a meta de saldo Né galera Que vocês terão Após passar tudo né Olha Gestão de equipe Vocês tem É mano Esse menu ficou sensacional E dependendo da equipe Que você escolher Irá mudar as cores também né mano Isso é interessantíssimo Vamos lá Aí ele vai procurar um jogador Pra tentar contratar né Vamos ver o que que aparece Eu não tô conseguindo Identificar Muitas coisas diferentes Vamos lá Ele vai procurar um jogador Vamos ver De quem ele vai atrás né Vamos ver já Essa transferência Neymar Vamos lá Vamos ver já A transferência Tipo Essas novidades De contratações Vamos lá Neymar infelizmente Pelo que eu vi Não tá com nova face né Mas vamos ver Como é que tá Essas novas negociações né cara Olha Tem negociação de transferências Ali pelo que eu vi Também tem empréstimo Olha 200 de Olha Não vou conseguir identificar Essa moeda né cara Mas Tem a cláusula ali De liberação Tá Ali eu acho que é o contrato dele atual E ali é o salário Beleza Aparentemente isso não mudou Do PSG Isso não mudou assim É primeiro olho né Pelo que eu vejo Não mudou muita coisa Vamos lá Beleza Então eu vou contratar o Neymar Agora vamos esperar Chegar a resposta do PSG Bora ali Olha galera Ali embaixo tem os jogos Os próximos jogos Que é os jogos da Champions Cup Ali também tem o primeiro jogo Da Primeira Liga né galera Ali ó Mostra até os estádios Que o jogo acontecerá E as datas E ali no canto inferior Da direita Mostra os seus torcedores No caso é seguidores Aparentemente Ou só se torcedor Não sei Aparentemente os seguidores Da sua página E ali abaixo Mostra os patrocinadores Oficiais Cara Bem legal E ali em cima Temos basicamente As mesmas opções Que tínhamos no No PSG Mas tranquilo né Não temos muitas coisas Diferentes Eu acho que o menu Mano O menu ficou muito bonito Desse jeito Ficou bem Mais interativo Olha ele vai voltar Para as transferências Vamos ver de quem Ele vai atrás agora Beleza vamos ver qual jogador O Saint Maxim Ele vai atrás Que nem no Nisse Que nem no Nisse Tá mais né Mas aí no jogo Tá Beleza Aí a transferência Causa liberatória Bônus por partida Bônus por vitória Aparentemente Não tem muita diferença No PSG 2019 assim Eu achei que vocês Poderiam escolher os valores Como é no FIFA Tipo vocês iriam lá E colocando o valor Que você prefere Mas aparentemente Acho que não né Vamos lá E o calendário Mesma coisa também O calendário Não mudou nada O calendário do Do PSG Eu acho bem Bem chucho Vamos ver opções Caramba Parece que ele não vai Fazer partida não Cara Aparentemente Será só Basicamente isso né É ele saiu Ele saiu da Master League É galera Aparentemente O que tivemos Foi isso Sobre a Master League Né cara Não teve partida Não teve mais cenas Né cara Só foi esse meio que Primeiro episódio Que foi Que foi feito né cara Aparentemente Não teve muitas coisas Diferentes Não Tipo muitas coisas Diferentes teve No início Mas estou falando Que não teve Mais tempo Mais tempo de gameplay Acho que mais disso Teremos que ver mais Quando nós formos Jogar o jogo Eu pretendo sim Trazer a gameplay Minhas primeiras impressões Minhas primeiras não né Agora vão ser Minhas segundas impressões Porque as primeiras Já tive aqui no vídeo Né galera Mas essas foram As primeiras Gameplay Que foi liberado né Que foi liberado Através de uma live Eu estou trazendo aqui Para vocês Espero que vocês tenham Curtido né galera Do que se deixar o seu like Também de se inscrever No canal Amanhã eu tento trazer Um vídeo semelhante Só que do Rumo ao Estrela Para nós vermos As novidades que serão Incluídas no modo jogador Que eu espero realmente Que sejam bem Acrescentadoras né Porque se for a mesma coisa A mesma pegada Do PSM19 Vai ser muito decepcionante A Master League Está bem da hora cara É claro que por essas Primeiras cenas Esses primeiros minutos Não deu para perceber Muita novidade Mano Em relação ao PSM19 Teve muita coisa diferente Mas aquelas coisas Que nós falamos Cara esse modo Vai ser da hora Treinamento Mano não deu para perceber Muito né galera Mas espero que vocês Tenham curtido o vídeo Não esqueça de deixar o seu like Obviamente Também esqueça de se inscrever No canal Que amanhã volta aqui no canal Que por esse mesmo horário Deve estar saindo O vídeo sobre O Rumo a Estrelato também É claro galera Que por vocês Baterem a meta Eu vou trazer um vídeo Também semelhante A que eu trouxe Semana passada Que é falando Sete motivos Para vocês trocarem O PSM19 Pelo FIFA Beleza Eu vou trazer esse vídeo Ainda essa semana Então fica de olho Pô pessoal Ficou não por aqui Não esqueça de deixar o seu like Se inscreve no canal Porque durante essa semana Que resta para o lançamento Oficial do jogo Eu vou cobrir vocês De tudo sobre ele É claro também Que assim que ele sair Vai ter coisa nova Aqui no canal Então se inscreve aqui abaixo Ativa o sininho Até a próxima E falou Tchau Tchau